Essa vai ficar legal Concentração Se colocar a camisa é mais difícil que tirar Sim Estou um pouco nervoso Ele está nervoso? Continua, Jax Esquece eles Concentração Estou um pouco nervoso Estou um pouco nervoso Estou indo para frente Estou indo para trás Estou indo para trás Agora é só tirar É só abaixar Esse é o Jax de Maracajú Aqui de Mato Grosso do Sul Alguém quer desafiar Jax? Esse é o Jax de Maracajú